Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal, você é do tempo, tá? E no vídeo aqui de hoje, você tem um vídeo para vocês com um novo editor de vídeo, tá? Que é o VN Editor, que você pode estar editando vídeo aí, tanto no seu celular Android quanto iPhone, tá? E é um ótimo editor, então já é um dos melhores, um dos que eu mais gosto E que é ótimo para você estar editando seus vídeos aí para o YouTube e para as redes sociais, tá? Então enfim, antes de começar esse vídeo aí, não esquece de já deixar seu like, de se inscrever no canal E também é claro, tá? Ativar o sininho das notificações, para vocês aí de casa não perderem nenhum novo vídeo Só lembrando, é muito importante, tá? Que todo mundo aí deixa o like no vídeo que o YouTube está recomendando E também é claro, não esquece, comenta aqui embaixo a hashtag e o número do seu like Só comentar a hashtag número 1, número 2, número 3 e assim por diante, beleza? Só lembrando que o link para você baixar os aplicativos vai estar tudo aqui embaixo, nosso último link na descrição E se você aí é novo no canal e ainda não sabe baixar, tem um vídeo especial ensinando vocês a baixarem, tá? Só se procurarem aqui embaixo Então galera, como você pode ver, é esse aqui o editor, tá? O nome dele é VN Vou deixar o link aí embaixo para vocês estarem baixando e instalando, tá? Para a gente estar começando aqui a editar, vou estar clicando aqui embaixo no mais Vou estar clicando aqui na parte azulzinha, tá? News Project E vou estar pegando um vídeo que eu tenho aqui dentro Esse vídeo aqui no caso, tá? Ele já está editado, mas eu estou pegando aqui só para demonstrar para vocês Eu acho que ele fica melhor E geralmente quando a gente pega o nosso vídeo, tá? A primeira coisa que eu no caso vejo É estar recortando o vídeo certinho Então você assiste o vídeo, a parte que você quiser recortar, que você errou alguma coisa Você clica aqui embaixo na tesoura e vem recortando, tá? E aí o que você quiser deletar, você clica em cima e vem aqui na opção de Delete E também tem aquelas partes que a gente está querendo recortar para estar colocando alguma transição Então exemplo, eu queria recortar aqui, está botando uma transição Eu clico na opção aqui de mais e vou testando algumas transições que tem aqui Que fica bacana para mim estar utilizando, tá? Então você pode ir aí utilizando as transições que tem aqui E ir testando aí de acordo com o que você quiser Tem várias opções, você pode estar clicando aqui e pode estar selecionando E aí tem a opção aqui, normal, tem a opção Fast, tem a opção Slow Que é um pouquinho mais devagar E você vem adicionando, tá? E aí, outra coisa que tem vários editores que aqui também tem É a opção aqui de filtros Que você pode estar selecionando e clicando aí no filtro que você quiser Eu não acho que fica tão bacana, tá? Tipo, para um conteúdo que eu faço aqui dentro de casa estar colocando filtro Mas geralmente para vídeos de viagem, alguma outra coisa Eu acho que fica legal você colocar um filtro, tá? Pelo menos a opção aqui, preto e branco Eu acho que fica bacana quando acontece alguma coisa de errado E aí você vem e coloca tipo, algo em preto e branco Que fica bem legal E aí galera, outra opção que tem aqui dentro, tá? É Speed, você pode estar recortando, selecionando a parte do vídeo que você quiser Clica aqui embaixo em Speed E aí, aqui tem alguns segundos que você selecionou Para você deixar a parte rápido, você vem, levanta a bolinha aqui para cima Que ela vai estar ficando rápido, só a parte que você selecionou Ou se você quiser ficar devagar, tipo uma câmera lenta Você desce aqui E aí, ó, vai passar um pouquinho devagar o seu vídeo aqui em cima E aí se você quiser deixar tudo devagar, você desce tudo Se você quiser deixar tudo rápido, você sobe tudo, tá? Você vai fazendo aí de acordo com o que você quiser Outra coisa legal também que tem aqui é a opção FX Que é a opção aqui da varinha mágica Que você pode estar colocando uns efeitos quando o seu vídeo aparecer Então, ó, meio que a tela vai estar caindo aqui dentro E vai ter essa animaçãozinha Fica bem legal Principalmente para quem gosta de fazer edit aí de jogos, tá? Fica legal para você ir colocando do jeito aí que você quiser Fica como se fosse também uma transição Para quando a imagem vem aparecendo aqui dentro Que é bem legal Passando aqui para o lado tem a opção de volume Que você pode vir e aumentar Tem a opção aqui, ó, de BG Que eu gostei bastante Que você consegue estar colocando bordas coloridas dentro do seu vídeo Então, se você quiser deixar, tipo, o seu vídeo mais profundo, um pouquinho menor E tá deixando bordas coloridas Você pode estar colocando e aumentando aqui do tamanho que você quiser Então, você seleciona a cor e vem colocando Fica bem bacana Principalmente para quem faz esses videozinhos, tipo, de comercial para o Instagram Eu acho que fica bem legal Tem também a opção aqui, ó, de Crop Que você pode estar cortando Então, você seleciona aqui o tamanho do vídeo que você quer No caso, o meu aqui é 16x9 Que é o tamanho do YouTube E aí você pode estar dando aquele zoom Em uma devida parte do vídeo Que você queira dar o zoom, tá? Tem outras opções aqui Onde você pode estar adicionando imagens No caso, aqui em cima do nosso vídeo Tem a opçãozinha de mais Você clica E pode estar adicionando uma imagem Ou um vídeo Eu vou adicionar aqui um vídeo Só para vocês verem como fica Essas opções, geralmente, você encontra mais em editor de computador Mas aqui dentro também tem E aí, galera Aqui tá um vídeo, tá? Que eu adicionei Você pode estar adicionando ou imagem ou vídeo Você pode estar colocando aí Aonde você quiser Tipo, aumentar Colocar do lado esquerdo Colocar do lado direito Você pode ir passando E colocando aí Outra coisa que você pode estar colocando aqui É uma trilha sonora Então, o que você faz? Você seleciona aqui em cima Na opção da música E adiciona Ou você adiciona um texto, tá? Que você queira Eu vou estar colocando um texto aqui Para mostrar para vocês Eu gostei desse texto Vou vir aqui Vou colocar assim, ó Leo Dentas, tá? Só para vocês verem aí Como fica, beleza? Ó, Leo Dentas Você pode aumentar Pode colocar a cor que você quiser Eu vou estar colocando uma cor azul Que eu acho que dá para enxergar E aí você pode colocar o seu texto Onde você quiser Pode estar mudando a sua fonte Que tem várias opções aqui dentro Para você vir colocando Adicionando Criando aí Do jeito que você quiser E aí, galera Quando você terminar aqui De explorar o aplicativo Seu vídeo já ficou do jeito que você queria Você clica aqui Em exportar Deixa aqui Estar todas as opções que já está Caso você queira aumentar Você aumente E clica aqui embaixo Em ok E aqui embaixo Vai estar já exportando O seu vídeo E aí você pode vir aqui E dar um nome para ele Falou? Mas então, galera Foi esse o nosso vídeo, tá? Se você gostou Não esquece de já deixar seu like De se inscrever no canal Só lembrando, tá? Tem vídeo aqui no canal De como você pode estar editando Pelo KineMaster Pelo PowerDirector Então se você ainda não conferiu Clica com cima Vai falar daquela assistida, tá? E quem tiver alguma dica Alguma dúvida Pode estar comentando Aqui embaixo Falou? Enfim, só de agradecer Para o MR Conteúdo Sai para você Obrigado por assistir Sai tem para a Giovana Milena Sai para você Obrigado por acompanhar E o nosso último salve Vai ser para o JK Souza Sai para você Obrigado por assistir E você aí que está assistindo, tá? Quiser a presença do próximo vídeo Comenta aqui embaixo Com a hashtag MandaSalve Aproveita e pode comentar Várias, várias vezes, tá? Mas comenta sempre com a hashtag Não esquece de assistir Nosos vídeos anteriores Clicando aqui desse lado De se inscrever lá Nos nossos outros canais, tá? Que está aparecendo aqui E também, claro De seguir a gente lá Nosso Instagram Nosso TikTok Nosso Twitter Que está tudo aparecendo Aqui embaixo E enfim Bem-vindo a todos Valeu Falou E eu Fui!